Demonstração de montagem do cavalete tubular tridente modelo TUBE 15 Vamos precisar de uma chave Philips. Se possível, peça ajuda a outra pessoa para montar o cavalete. Primeiro passo. Vamos prender a haste solta com as braçadeiras longas nos furos de marcação pré-existentes do tampo. Presa e alinhada a segunda haste, vamos montar a sustentação do cavalete. Coloque os pés niveladores nas pernas de sustentação. Observe que as pernas de sustentação tem lados diferentes, um lado com 90 graus e outro lado levemente curvado para dentro e furos de fixação das braçadeiras com manoplas do lado externo das pernas. Fixe as braçadeiras com manoplas até que o parafuso aponte para dentro do tubo. Coloque as duas hastes que estão fixadas no tampo nessa posição e faça esse movimento com as pernas. Encaixe as pernas com o lado com ângulo de 90 graus na haste que já estava fixada e o lado levemente curvado para dentro das pernas na haste que foi presa nas braçadeiras longas. Aperte as manoplas. Coloque o cavalete no chão. Para nivelar o cavalete e melhorar sua estabilidade, gire os pés niveladores até que toquem simultaneamente o chão. Para ajustar a altura e inclinação do tampo, solte as manoplas e movimente as hastes e o tampo como preferir. Trave as manoplas e o cavalete está pronto para uso. Prabalete o cavalete.